Bom dia! Começamos o dia de hoje já no aeroporto! A gente acordou cedo, a gente acordou às 5h30 e agora já são 10h para as 9h, a gente já passou pela segurança. Acho que a gente gastou o quê? Uns 10 minutos só para passar no raio-x, porque tinha que tirar os 3 computadores que a gente está trazendo, os 3 notebooks da mala e tirar ela do carrinho, aí desconectar o car seat do carrinho, passar tudo pelo raio-x. Aí a gente está trazendo uma garrafinha de água, vamos fazer a fórmula para ela, tem o direito a trazer, quem tem bebê pode trazer líquido. E aí eles tiveram que testar a água e testar a fórmula, para ter certeza que não era um material explosivo, ou algo perigoso. Mas agora estamos aqui já, no nosso portão, o Homem-Aranha está aqui, e a Melanie continua plena, dormindo, desde que a gente saiu de casa. Eu tirei ela do carrinho, coloquei ela no colo, depois coloquei ela no carrinho de novo, e ela continua a apagar. Olha a chão, olha a chão. E não precisa de nenhum documento para ela, nenhum, não pediram nada, hora nenhuma. Ou seja, se você quiser sequestrar um bebê e viajar pelos Estados Unidos, você não tem nenhuma dificuldade em entrar no avião com ele. Que isso? É sério? Devia pedir algum documento. Ela é carrinho. E está bem cheio aqui o aeroporto, ó, Natal, e o povo está todo viajando. Nós sentamos aqui, e a gente entra primeiro, né, não primeiro, 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 depidentes, depois a classe executiva, e depois pessoas com crianças, com bebês. Com bebês, na verdade. Com qualquer criança menor de dois anos, que vá sentar no colo. E aí a mamãe já está aqui. Gente, ela não acorda. É porque está cedo, ela costuma acordar mais tarde. Ela acorda tipo umas sete e meia, aí dorme de novo, aí depois acorda umas dez. E agora não são nem nove e meia ainda. Mas ela está bem boladinha. Nossa, é muito difícil carregar esse tanto de coisa, né? Muito difícil. É muita coisa para carregar. Eu acho que eu não conseguiria vir sozinha com ela. E a Jadeveon sozinha com ela vai ser muito difícil. Tem uma moça que está com um bebê, um canguru, e uma criança, de tipo, deve ter uns dois anos e meio, acho que nem três. Não tem nem três anos aí, dele é bem pequenininho. No carrinho. Não sei como ela... Porque é muita coisa para carregar. E aí eles colocam uma etiqueta no carrinho, e uma etiqueta no car seat. E a gente deixa aqui na porta do avião, e depois quando a gente chegar lá, eles já vão deixar prontinho para a gente ir na porta do avião de novo, para a gente poder sair. Então, é bem prático. Você tem direito a trazer um carrinho e um car seat para bebês até dois anos. Quando a gente saiu de casa, o Fox mostra. Ele estava desesperado, chorando, chorando, chorando. Ele sabia que a gente ia viajar. Sempre quando eu pego a minha mala, principalmente essa mala de mão, que a maioria das vezes eu viajo com ela, ele sabe, ele sabe que eu vou demorar para voltar para casa. E ele chorava, chorava, chorava. A Joy estava... Estava tranquila, mas o Fox estava desesperado. Aí ele entrava do carrinho, a gente tirava ele do carrinho, da parte de baixo, né, do carrinho dela. A gente tirava, ele entrava de novo. A gente tirava, ele entrava de novo. E chorando, chorando, chorando. Ai, eu fiquei com muita dó. Mas... Não tinha como a gente trazer. Imagina, um bebê já é difícil. Um bebê e dois cachorros é impossível. Inconsível. Mas, nossos vizinhos, nossos vizinhos vão cuidar deles, passear com eles, pelo menos, água. Então, eles estão em boas mãos. Já chegamos, né? A gente já chegou, não chegou, faz tempo, né? Mas, Steve guardou a minha câmera dentro da mochila dele. Segundo ele, ele tinha me falado, mas eu não lembro de ter escutado. E eu não sabia onde estava. Você tá fazendo o maior sucesso? Tá. Tá. Você já contou a novidade pra todo mundo? Que você vai ganhar duas primas. Duas gêmeas. É. É. Vocês provavelmente estão escutando o pessoal falando lá embaixo. Eles estão fazendo uma brincadeira da música. Qual é a brincadeira que eu não entendi? Carioque. É carioque. Carioque. Carauque. E aí, coloca um fone de ouvido, canta a música. A gente tem que adivinhar que música é? É muito fácil. E aí, olha, você tá rindo. Você tá rindo. Você ganhou muitos presentes. E se eu podia parar de puxar o meu cabelo? Garota. 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 Os horários aqui é diferente de Utah, que são duas horas mais tarde. Então, já são nove e meia. Mas pra gente ainda é sete e meia. A gente dormiu muito pouco essa noite. A gente foi dormir às duas da manhã e acordamos às cinco e meia. Eu acordei às cinco e meia. Eu estive acordando às seis. Eu deixei ele dormir um pouco mais. Fui muito boazinha. A gente tava abrindo presente, todo mundo junto. E ele dormiu, assim. Estou sentado no sofá. E tá muito sorridente. E tá muito. E vamos tomar um banho, né? Eu subi com ela pra dar um banho. Pra ficar cheirosa, quentinha. E a gente já vai descer de novo. E a gente tá nesse quarto. Muito bonitinho. Você já virou um quarto que tem uma janela? Que dá pra dentro de casa? Pois bem, apresento esse. Nunca tinha visto na minha vida. Aí tem essa janela aqui que dá lá pra fora. Aí aqui a gente tem um chiqueirinho. Eu nem sabia que vendia chiqueirinho aqui. Eu achei que isso era uma coisa do Brasil. Que tá bem alto, ó. Pra ela poder dormir do nosso lado aqui na cama. Vamos lá. Vamos tomar esse banho. Hora de dormir, né? Aqui já vai dar uma hora de manhã. A gente tá duas horas mais tarde. Então pra gente ainda é 11... 10h50, na verdade. E aqui é meia-noite e 50. E essa senhora costuma dormir tarde, né? Ela ganhou uma girafa. Que é a Sophie. Que tem aquele negócio de morder. Oh, eu te devolvo. E ela tá mordendo a orelha da filha. Ela gosta de morder orelhas. Ela gosta. Tá gostoso, meu amor. Você tá nervosa. Toma. Tá aqui. Eu tenho algumas imagens aqui na câmera. Uma hora que a gente tava brincando. Com todo mundo. E... Foi muito legal. Vou colocar aí pra vocês. Da Ashlyn. Fazendo algumas acrobacias. A jogada. É... Deixas, muito bom. Boa! Boa! É tão boa! Você pode fazer isso agora! Boa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E hoje também a gente teve a notícia De que meus cunhados Estão esperando gêmeos Eles estão tentando Engravidar por muito tempo E finalmente deu certo Então eles fizeram a implantação de dois embriões E os dois embriões Vingaram Então teremos mais duas Duas meninas na família Dá pra acreditar Já somos o que? Temos quatro meninas Três da minha cunhada E a Melanie E agora mais duas meninas Do meu cunhado Tá todo mundo muito, 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 muito feliz Por eles Porque eles queriam Há muito tempo E é isso Agora a gente vai dormir Eu vou colocar o vídeo pra vocês Da hora que a gente ficou sabendo Que eles falaram com a gente Eles fizeram tipo uma charada E aí no final eles contaram Eles esconderam assim As dicas, sabe? Pela casa E as meninas acharam E aí no final eles contaram Que eram gêmeos E que eram duas meninas Ok, antes de colocar o vídeo pra vocês Da hora que a gente descobriu que eram gêmeos Deixa eu explicar o que tava acontecendo no momento A avó A mãe do Steve Abriu o último envelope Que onde tava escrito Mais ou menos assim Tem oito anos Que eles estavam tentando engravidar Eles já tinham feito várias inseminações artificiais E não tinha dado certo Então eles colocaram assim Quando você pede muito Por um milagre Ele vem em dobro Ela tinha acabado de ler isso Eu até Eu até me emociono Falando Porque na hora foi Muito, muito emocionante Meu olho já tá cheio de lágrima Só de lembrar do momento Mas era isso que tava escrito No papelzinho Que a mãe do Steve Leu E eu só consegui gravar Na hora que ela tinha acabado de ler Eu não consegui pegar o celular antes pra gravar Então Agora vocês vão assistir A reação dela A gente não sabia o que tava escrito Então só ela sabia Porque só ela leu E aí ela surtou E aí a gente ficou perguntando O que tá escrito O que que tá escrito E aí ela voltou E aí Uma A Ashlyn Disse que Enfim Vocês vão ver Vocês vão ver Mas aí a Ashlyn Também leu Porque ela tava do lado dela E aí ela falou E aí todo mundo ficou tipo O que? Eu pedi vocês Guys, é que ele disse O que? O que? O que? O que? O que? Eu pedi ela O que? O que? O que? É O que? Oh my gosh! They're having two! So what are they? We need to know! Oh! Oh! And we're gonna find out who they are. I mean, what? What? Yep. What? Melody, you're getting two new baby cousins! You guys are getting two new cousins! Yay! Now we're gonna have six grandchildren! Oh my gosh! I did not anticipate that because I asked them earlier today. We had to lie. So are you sure they didn't see two? Yeah. That's why I'm so sick. Oh my gosh! So what are they? Oh my gosh! So we'll tell you the genders now. What are they? What are my genders? So we had to... So there's an outfit in each. So the outfit will tell you the genders. It's a girl! Yay! Yay! Oh, we can't see her! Look at Melanie! And two grand daughters! Oh my gosh! Two grand daughters! Oh my gosh! Six grand daughters! I have six grand daughters! Wow! And another reason why I'm so sick. Two little girls! Oh my gosh! Two twin baby girls! Three grand daughters! Two grand daughters! Now we're going to sleep. Yeah! Because because everyone's already sleeping! My dad went to a bath and we're going to dormir! Okay? Yeah! Aí eu vou fazer ela dormir aqui na cama E depois eu vou passar ela pra esse Chiqueirinho que tá aqui do lado Eu coloquei duas cobertinhas Uma na frente, uma atrás Ela sempre dorme de lado Coloquei uma ali pra fazer de travesseiro E essa aqui é a cobertinha dela Que já tem o cheirinho dela e tal O bico dela também tá aqui Caso precise Com o bichinho que ela também gosta de morder orelha O paninho também dela tá aqui E vamos ver Vamos ver como é que vai ser essa noite Amanhã eu conto pra vocês Muito obrigada por assistir Um beijo pra você Não se esquece de se inscrever aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E de deixar seu comentário aqui embaixo E até amanhã